Os leitãozinhos, tá bonitinho aí, ó. E tá assim, na vida, do jeito que eles gostam, né? O bicho quer ficar no barro, tá no barro, quer estar no chiqueirão grande aí, né? Então vai no barro, vai lá pra casinha deles dormir. O importante, pessoal, é que eles têm que dormir no enxuto, né? Eles têm que ter o lugarzinho deles esconder da chuva, deles dormirem no enxutinho. Então ali em cima tem a casinha, ó, né? Casinha lá, ó. Então lá tem o paleto que eles dormem em cima, da tábua, enxutinho, né? Mas nós estamos jogando. Isso aqui é praga que dá no quintal, ó. Isso aqui é o tal domínio do imbravo, ó. Vocês viram, tanques gostam. Olha lá, ó. Olha lá. Então, quando você limpa o seu quintal, tudo é comida pra galinha e pra porco, eles comem tudo, né? Olha lá, que beleza, ó, os bichinhos, né? É bom demais dar conta, pessoal. Então eu falo assim, eu incentivo as pessoas a criarem, sabe? Porque é bom demais dar conta. Deus, assim, mas tudo eu sei louvar, confio no Senhor, mas Ele fará.